Brasil querido Em tempos idos, até então desconhecida A nossa terra querida, por Cabral foi descoberta Suposta ilha, habitada por nativos Mais pacíficos que nocivos Assim era a Vera Cruz E a nova terra, após sua descoberta Já se mostrava na certa Um prenúncio promissor Pra Santa Cruz Seu nome logo mudaram Pois cedo verificaram A extensão além litoral Pelo motivo da quantidade elevada De madeira vermelhada Conhecida por Pau Brasil Um outro nome, que foi dado novamente Brasil nome eloquente Que então se eternizou A natureza A natureza, ó doutor, é privilégio E negar é o sacrilégio De ter os escampos mais velhos Verde e amarelo Verde e amarelo Suntuoso, expressivo É o certificado vivo Da riqueza em profusão Brasil querido Se pudesse não me calava Se a voz mais elevava Pra cantar tem seu louvor Mas indecido Estas palavras singelas A você, ó pátria bela Parabéns Brasil, amor Ansém Como ele As false de a posse